Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando e explicando como desenhar passo a passo o rosto do Brawler Eugênio, tá bom? Vai ser um desenho passo a passo e bem fácil de se fazer, tá bom? Apenas o rosto dele, ok? Então o material que eu vou usar hoje vai ser um lápis HB2 Namapad e uma canetinha Nankin da Unipin Fineline.08 Uma borrachinha preta e um apontador, tá bom? Lembrando, se quiser ver mais vídeos assim como esse, aqui em cima tá falando um cardzinho, tá? Uma playlist completa de vários e vários desenhos de Brawl Stars aqui do canal, ok? Então sem mais enrolação, pessoal, deixa o like aqui embaixo e vem pro vídeo. Vamos lá então, pessoal, começar esse desenho aqui, tá? Vamos começar ele com um círculo aqui no meio, ó. Como vai ser só o rosto dele, vai ser bem grande o desenho, tá? Fazer esse círculo aqui no meio. Depois do círculo aqui no meio, pessoal, nós vamos estar fazendo uma divisória aqui, ó. Ok? Feita essa divisória aqui, vamos fazer mais uma linha aqui em cima, ó. Pra dividir a parte ali do chapéu dele, né? Chapéu, gorro, o que que é aquilo ali. Depois disso, pessoal, puxamos uma linha no lado de cá, ó. Que é a parte do olho dele, tá? O primeiro olhinho, né? Vai ser bem oval aqui, tá? Puxamos mais uma linha pra cá. Um pouquinho mais fina, ó. Assim, e aqui a gente puxa só uma pontinha pro lado de cá. Desta forma assim, ok? Feito isso, então, né? Na parte de cá, a gente vai descer essa parte de cá primeiro, ó. Descer uma linha pra cá, o círculo, né? Vamos arredondando esse círculo aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, a gente puxa um círculo daqui. E vai arredondando também, ó. Pra chegarmos aqui. Quando chegarmos aqui, vamos fazer assim, ó. Puxamos uma linha pra cá, ó. Arredondamos a linha aqui, que é a parte da boca, tá? Vamos levando pra cá, assim. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa no lado de cá, ó. Puxamos uma linha daqui. Levando ela assim, ó. Quando chegarmos aqui, a gente vai encaixar agora essas duas partes, ó. Assim, beleza? Fizemos um dentinho aqui, ó. Desta forma aqui. Mais um outro dente um pouquinho maior no lado de cá. Assim. Fizemos agora aqui a parte da língua, ó. Uma linha lá pra cima, só. E depois disso, fizemos a parte do outro olho. Primeiro vamos fazer uma linha bem forte aqui, pra dividir bem essa parte de cá, ó. A parte do gorro ali, né? Agora puxamos uma linha pra cá, ó. Nessa parte de cá, a gente puxa uma linha aqui. Engrossamos um pouquinho as bordinhas dela, ó. Desta forma, tá? Fizemos mais uma linha aqui, ó. Como se tivesse com o olho fechado, né? Piscando o olho. Fechou a parte de cá. Vamos fazer a parte das orelhinhas agora, então. Primeira parte do gorro, eu acho, né? Aqui, ó. Até que é assim o gorro. A gente puxa uma linha lá pra cima, ó. Um círculo, tá? Aqui. E mais um aqui também. Mas temos outro círculo aqui, ó. Vamos agora levar esse círculo lá pra cima. Deixar ele bem pontudinho aqui, ó. Dá uma ponta bem grande aqui. Assim, ó. Desta forma, ok? Agora a gente vai fazer o quê, pessoal? Puxamos uma linha pra cá, ó. E mais outra linha aqui também, ó. Assim. Aqui a gente faz um círculo grande no meio. Vamos cortar esse círculo agora aqui. Fazendo tipo uma lua, ó. Faz um cortezinho aqui. Vamos refazer de novo o círculo aqui, ó. Assim. Deixamos aqui, ó. Beleza? Fizemos um e dois tracinhos aqui. Aqui a gente faz mais um e dois tracinhos também. E aqui mais um e dois tracinhos também. Ok? Depois disso, pessoal, vamos fazer a parte das orelhas agora, tá? Puxamos uma linha pra cá. Essa linha vai descer até aqui assim, mais ou menos, tá? Aqui vamos colocar uma linha aqui, ó. Só aqui assim, mais ou menos. Que a gente puxa uma voltinha, ó. E vai fazer a parte do brinco ali, tá? Aqui. E vamos encaixar aqui, ó. Beleza? Bem fácil, né? Do outro lado é quase a mesma coisa, tá? Puxamos uma linha pra lá. Essa linha vem até aqui embaixo também, ó. Ok? Depois disso a gente puxa aqui uma parte pra cá, ó. A mesma coisa do outro lado. Uma linha pra cá. Puxa daqui de baixo a outra linha, ó. Arredonda essa linhazinha. Vai levando lá pra cima. E encaixa aqui, ó. Beleza? Agora aqui tem uma diferencinha. A gente puxa uma linha pra cá. E outra linha pra cá, ó. Que é a parte da orelhinha dele ali. Rosto quase, quase pronto. Vamos fazer agora aqui a partezinha daqui, ó. Que é só uma linha pra cá. E as bochechinhas, né? Que tá prontinha a bochecha aqui. Vamos fazer agora aqui a última parte, que é a parte do colar que ele tem no pescoço, ó. Vamos puxando pra cá essa linha, ó. Vai acompanhando aqui. Aqui assim, mais ou menos, a gente termina. Então, vamos fazer assim, ó. A linha pra cá. Vamos engrossar um pouquinho mais o rosto dele aqui também, ó. Pra aparecer bem aí pra vocês, tá? Lembrando, pessoal, como isso aqui é só o esboço do desenho, tá, pessoal? Você pode errar bastante no esboço aí, tá bom? Se tiver dificuldade de fazer o desenho, não esquece. Pausa o vídeo, tá? E faz bem devagarzinho que você vai conseguir, eu tenho certeza, tá bom? Feito, então, aqui toda a parte do esboço, pessoal. Toda a parte do rosto dele, né? Agora, nós vamos estar usando a canetinha manquim, tá? E eu vou fazer todinho o contorno do desenho, tá bom? Pra isso, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, tá? Então, eu já volto. Não sai daí, tá? Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho, ok? E também, se puder, eu já compartilho o vídeo também, né? Então, eu já volto. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece, se você gostou do desenho, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Tem que ativar o sininho, tá bom? Ativar todas as notificações aí. Lembrando também, pessoal, se puder, compartilhar esse vídeo. Você tá me ajudando bastante compartilhando, tá? Cada compartilhamento aí é muito importante mesmo. É bem rápido, bem fácil, né? É só clicar aqui embaixo, compartilhar. E compartilhar nas redes sociais, como Facebook, Instagram, WhatsApp, onde vocês puderem estar compartilhando aí, beleza? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!